Esse aqui é o teste rápido da Zika, que é um desenvolvimento da Bahia Pharma, laboratório público do estado da Bahia, que desenvolveu, nós fizemos testes do INCQS, o Instituto Nacional de Qualidade de Saúde, que atestou com muito boa eficiência o teste que identifica a infecção, se a pessoa está infectada a partir do quinto dia ou se teve em algum momento a infecção, são dois testes no mesmo equipamento, são 119 milhões de reais que nós estamos investindo em 3 milhões e meio de exames de teste rápido para prioridade em gestantes.